...para todos nós e ainda conversa com o consultor bancário que é um dos nossos convidados especiais, Carlos Bonga, com boa música. Enfim, o programa de hoje está simplesmente fantástico, 5 estrelas. Vamos a um breve intervalo, até já. Só achei que gostaria de saber que o seu brilhante plano já está em andamento. E quando tudo isso vai acontecer? Esta noite sem falta. Tem início um novo plano do Ricardo para capturar Zoe. É só uma questão de tempo até botarmos a mão em Zoe e no filho dela. Fazer mãe e filho sofrerem. Ah, mas Benjamin vai se arrepender de ter me desafiado. Mas Benjamin está um passo à frente. Benjamin e Brenda, vamos falar com vocês. Você vai ser mais útil do que nunca. O que precisam que eu faça exatamente? A minha filha está feliz quando a barriguinha dela está feliz. Delicioso Nestlé Lacto Kid 4. Com culturas ativas para uma barriguinha feliz. Feito a pensar na minha criança em crescimento. É fonte de vitaminas e minerais. Nestlé Lacto Kid 4. Barriguinha feliz para crianças em crescimento. Olá, amigos de Moçambique. Como é que vocês estão? Aqui é a Juliana Xavier. Eu faço a Agatha em Caminhos do Coração. E eu estou aqui para agradecer o carinho de vocês. E para reforçar o convite para vocês continuarem assistindo a novela. aí em Moçambique pela TV Miramar. Saudades de vocês e espero que a gente possa se rever em breve. Um beijo! Tchau, tchau! Eu tenho pouca, nunca, 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 nunca Juro pra todos aqui, eu sonho todos os dias No quarto a ter ataque E o papá, tipo Hiroshima e Nagasaki Mamã não é uma mota, não é pra ter o Kati Lá em casa, enchem com madres Mabaki tem a mana mate Juro, Chico, Mbushi, Hambane Minana e Itamana Pra quem vê de longe, eu vos juro Vai pensar que eu já tô maluco Com ela é tiro no escuro No fundo, juro, não Eu toari pra não chorar Eu toari pra não chorar Mamã, eu to a tapa boca Pra não falar para essa moça Mamã, me inquilou pela Mãe, não posso suportar, não, não No place, é bico, bico É diz, é diz, é diz que me dizem Vou de amiguinhos lá no cubico Quando chego a casa, sou barro Volta meus filhos, tão comendo milho Ela não prendera tem orgulho No place, é bico, bico É diz, é diz, é diz que me dizem Pra quem vê de longe, eu vos juro Vai pensar que eu já tô maluco Com ela é tiro no escuro No fundo, juro, não Eu toari pra não chorar Eu toari pra não chorar Juro pra todos aqui Eu sonho todos os dias Eu toari pra não chorar Eu toari pra não chorar Eu toari pra não chorar Carlos, bonga no nosso programa Se estás em casa Obrigado, obrigado, obrigado A nossa casa é sua casa Obrigado, obrigado, obrigado Ok, temos aqui um desafio Que foi lançado logo no início do programa Sim Certo? Temos aqui dois copos, não é? Um copo com água E outro copo sem água Temos aqui duas moedas Que podem estar aqui simplesmente Para enfeitar Para fazer uma certa confusão Nas pessoas Elas podem ter uma função Como podem também Não ter função nenhuma Exatamente Olha, eu e a Ju queremos Passar esta água deste copo Para este copo Como, Carlos, bonga Como passar a água Que está neste copo Para este copo Sem mexer as moedas Espera Sem mexer as moedas Olha Fica à vontade Fica à vontade Como Eu e diria para não chorar A música ali está aqui para não chorar Não chores, por favor Podes não tocar Simplesmente Como? Podes falar Podes falar Você pode explicar Aqui Por isso eu queria saber Sem tirar as moedas Podes tirar as moedas As moedas são aí Para ser usadas As moedas são para ser usadas É aquilo que eu disse As moedas Essa questão de enigmas Desafios Exato, é Há coisas que estão aqui Só para, às vezes Só para Complicar Agora Sim Podes tirar as moedas Podes Eu não sei Mas Aqui tu não podes tocar nos copos Não podes tocar nos copos Não podes tocar nos copos Tira as moedas Ju, fica quieta Já vi que estás aí Fica quieta Toque Zip Sim Então Dicas Atenção Daqui a bocado Vamos à conversa Com o consultor bancário Idélcio Bernardo Hoje vamos falar Do comportamento Das instituições bancárias E de crédito Face As dívidas Dos clientes Nesta fase Da pandemia Portanto Chamamos a atenção Da nossa audiência Um tema Imperdível Sim, já a seguir Daqui a bocadinho Só tirar água Só tirar água Tipo as moedas Água Esta água Vem para este copo Sim Tira as moedas Sim Eu copo Sim, mas tu não podes tocar no copo Não podes tocar no copo Está difícil Ok, vai pensando Valeu Minha massa É o Carlos Bonga Daqui a pouco também vamos procurar saber do Idélcio Bernardo Juliana, agora a conversa é com a Tânia É com a Tânia Olha Estou apaixonado aí pelos Como não estar apaixonado O trabalho é belíssimo Porém simplesmente Maravilhoso Estávamos a falar mesmo De como é que começou a tua relação de amor com o artesanato Em específico O que nós estamos a ver aqui Por favor Conte-nos um pouquinho A nossa história Sei que depois vais dar a demonstração De algum trabalho Que é possível fazer E que os telespectadores também Possam fazer lá de casa Mas conta-nos um bocadinho a sua trajetória Como é que tudo começou É muito bonito Parabéns mesmo Obrigada Obrigada Olha, eu estou nessa área já há cinco anos Eu trabalho com eventos diversos Faço decorações Como também reciclo Como podemos ver aqui Algumas imagens Eu personalizo É, porque isto é criado Isto é criatividade Então quando as pessoas já apoiam a tua criatividade Naturalmente as coisas As ideias surgem Muito bem Penel Todo modificado Bem atrativo E a gente já começa a imaginar Em algum canto da nossa casa Como é que fazes este trabalho Eu sei que já estiveste no Bela Já partilhaste um pouquinho Daquilo que é a sua trajetória Com os nossos telespectadores A questão do trabalho que fazes com as noivas E por aí em diante E hoje trazes uma outra faceta do teu trabalho Eu sigo encantada com os pneus E é um trabalho que olha Requer muita técnica A princípio Dá a impressão de que é só pegar em alguma tinta E passar Mas vejo que não é isso Exatamente Tiramos lá toda a poeira e tal E também de seguida Fiz aqui Alguma pega Para segurar Os objetos As pedras também são feitas por ti Sim, sim É tudo feito a mãe Não é só do coração do pneu Não é só a decoração A base também Muito bem Foi feita por mim Sim E a mesa é capaz de suportar qualquer peso Podemos até acrescentar alguns objetos Só para mostrar Só para fazer alguma demonstração É realmente bastante resistente Sim, sim A mesa é mesmo resistente Suporta qualquer peso Por isso tem lá a base mesmo bem protegida Capaz de suportar qualquer peso Bom, temos o pneu que passa por um processo de higienização É uma coisa que acabas de dizer Sim Mas temos também aqui uma mudança Qual é o material que usas para trabalhar este pneu Primeiro a coloração No caso deste, o preto tem mais detalhes ainda Sim E o dourado é só mesmo a pintura Exatamente A partilha conosco qual é o material que usas Como é que fazes até chegarmos a esse resultado E depois este material É um vidro ou um espelho normal, comum Tem de ser algum Tem de ter alguma referência em específico Ou nem por isso Sim, este vidro que apliquei aqui É um vidro refletor Só para dar aquele toquezinho diferente, né? É E também a tinta que uso Eu uso spray Porque é uma tinta capaz de suportar bastante tempo Por mais que caia a água Não tem como a tinta sair com facilidade Então é um material mesmo Que é adequado para usar na pintura dos pneus E também fiz aqui alguns desenhos Como podemos ver De flores Só para dar aquele toquezinho mesmo Com de material Usou cola Este material aqui O que é? Isso é um tecido recortado Primeiro eu fiz ali o desenho No tecido E depois recortei Recortei E apliquei aqui por cima do pneu Usando cola quente Não é qualquer tipo de cola Que podemos usar para fixar o tecido no pneu Cola quente Tecido Spray E pneu Até então temos quatro coisas reveladas Que a Tânia usa para fazer este belíssimo trabalho Em média Quanto tempo levas para decorar um destes pneus? Tem tamanhos diferentes? Isso de certa forma conta na hora de decorar? A nível de tempo? Sim, isso conta Este por exemplo eu levei só duas horas de tempo Enquanto este tive que levar quatro horas Porque ainda tive que fazer o design das flores Para deixar, né? Aquele toquezinho bem diferente E temos muitas pessoas hoje em dia Que estão a aderir trabalhos como este Que reciclam Que tornam o lixo no luxo Que é assim como normalmente os ambientalistas Olham para um trabalho de reciclagem Vemos aqui que não é só pneu Tem também garrafas Que normalmente a gente joga fora E vocês Muitos de vocês trabalham com artesanato Acabam, portanto, catando estas garrafas Vão recolher em pontos estratégicos Até mesmo para deixar o nosso ambiente Melhor Porque é todo um trabalho De melhorar o nosso ambiente Porque o planeta Terra agradece Fazem este belíssimo trabalho Que serve de decoração Exato Então O que é que nós vamos aprender a fazer Hoje para além do segredo de decoração Destes dois pneus aqui Deste trabalho maravilhoso Que são o Muzinhas do Centro Vais ensinar os nossos transportadores A fazer algo? Sim Hoje para além dos pneus Trago este cesto aqui Que irei transformá-lo numa cesta floral A princípio parece um cesto comum Sim, a princípio é um cesto comum Só que depois Após a decoração Irá transformá-lo em um cesto floral Tenho aqui já algum material Como o spray As rosas artificiais que irei aplicar E também a fita de pano Tânia, por favor Chegue máscara para os nossos telespectadores Poderem ver Temos o cesto Que a princípio é um cesto comum Parece daqueles objetos que nós temos em casa Sem ainda ter sido trabalhado Após então a Tânia Que é a nossa artesã E a convidada do dia hoje Vai transformar Vais personalizar este cesto Sim, irei personalizar Irei personalizar Numa cesta floral Irei usar aqui algumas rosas artificiais Como também a tinta spray A fita de pano E alguns brilhos Que é para dar Aqui é o que eu desenfinar depois Muito bem Algum material em específico Que as pessoas têm de ter Queiras partilhar Eu vejo ali uma pistolinha Vejo tesoura O que mais vais usar Só para as pessoas terem ideia De como podem fazer este trabalho Porque na verdade Ela está não só a mostrar o seu trabalho Mas também a querer partilhar Para os que têm interesse Em aprender a fazer este trabalho artesanal Então, para quem quiser fazer em casa também Basta que tenha consigo um cesto Pode ser um cesto circular Ou com este formato mesmo A escolha é da pessoa Tem que ter também a cola quente Tem que ter uma tesoura Aqui estou também a usar uma fita de pano Pode ser fina ou esta grossa É opcional A cor também é opcional E algumas rosas também Algumas rosas também são opcionais A pessoa pode escolher qual tipo de rosa Queira aplicar Ou mesmo pode fazer só um cesto simples Sem o uso das flores Muito bem, Tânia Mãos à obra Bom trabalho Na medida em que o programa vai decorando Vocês poderão ver os detalhes De como ela vai fazer a decoração Daquele cesto que a princípio parece comum Normalzinho E que muitos têm em casa Mas que olha Vai passar por um processo De transformação Ela vai personalizar E todos os detalhes Vocês vão poder acompanhar aqui no programa Belas Manhãs Temos sem dúvidas Alguns assuntos a tratar com a chefe Rabia hoje na nossa cozinha Sim, é verdade Já já vamos viajar até ao cantinho mais quente da nossa casa Tem aqui um comentário do Felipe Daniel Tânia em Abanga Apareceu muito o seu trabalho Ele gostou do teu trabalho Isso demonstra que não há trabalho para o homem Nem para a mulher Mas sim É um ofício Em que ambos Podemos fazer Estás de parabéns E não me esqueço Sem esquecer Que és linda também Diz o Felipe Então olha Tânia Parabéns aí pelo excelente trabalho E depois tem também aqui Alguns comentários para o Carlos Abonga Adoro as tuas músicas Sou muito afã Muita força Continua adocicando-nos Com essas músicas E essa voz Deixa eu ver mais Beijinhos a toda a equipe Do programa Belas Manhãs É muita gente ligada Quem escreveu aqui foi a Mira Citoia Ok Depois tem também aqui Algumas dicas Fai Vais colocar moedas em cima do copo Que tem a água E aí deslizar As moedas para baixo Até no meio do copo E vais assegurar Bem o copo com as moedas E põe a água no outro copo É a Irene Maria Obrigado Irene Mane mais dicas Mane mais dicas Fai Está a massacrar aqui Ok Juliana O Carlos Abonga Diz assim Ele está todo a olhar Para os dois copos Ele quer entender Ele quer entender O que está a acontecer aí Stop Na nossa cozinha Como é que está Me ajuda Olha Na nossa cozinha Vai para que as coisas Estão a acontecer A deslizar com a devida Naturalidade Obviamente Para quem ainda não Tinha anotado Qual será O modo de preparar Da nossa sugestão Do dia No dia em que nós temos Batata recheada E a chefe rabia Quem está a pilotar o fogão Aproveita este momento Pegue o seu bloco De notas A sua caneta O seu lápis Ou algum sítio Onde você possa Colocar todos os detalhes Que esta profissional Vai partilhar aqui Deixa eu ver Olá Mais uma vez Cá estou eu Numa fase em que Agrada-me bastante Estar aqui Estar aqui Estamos muito bem avançados E se precisar De alguém Para provar o sal Olha Por favor Não hesite Se precisar De alguém Para provar o sal Pois é Já estamos aqui Num processo Um bocadinho avançado Boa Já tenho aqui A nossa carne Ótimo Fiz um refogado Com cebola Alho Deixei a cebola Para ficar bem Translucida Então é um refogado Bem simples Bem simplesinho Só com a cebola E alho Um bocadinho de óleo Ótimo Assim que a cebola Fica bem translúcida Põe a carne Boa E depois adicionar Um bocadinho de sal Ótimo Noto que não tem água Nenhuma Na carne moída Não entra água Aqui Não é necessário E temos de deixar ela Na frigideira Até ficar secinha Sim Vai ficar O coisa Já temos aqui A nossa saladinha Não há nada que saber Todos nós sabemos Que para lá Não há segredo nenhum Não há Temos aqui Então Para fazermos A nossa batata Cortei Ótimo Depois com muito cuidado Vamos estar a tirar Né? Quero todo um jeito Sim Já tenho um aqui Já tirei Ah tá bem Vamos tirar com muito cuidado Vamos tirar até ficar Né? E depois Não desperdiçamos Claro Nada desperdi Só se transforma Tá bem? É verdade Vamos aqui adicionar O nosso ovo Lá vai São dois Um só Aqui Um só Um só O outro Depois vamos usar Para pincelar Ah tá bem Sim Então vejam só Acompanha só o processo O queijo O queijo É só? É só? Vejam só Lá vai a mistura da cebola Do alho e da carne moída Depois adicionamos aqui Que interessante Anotaram aí As dicas e as dicas E as dicas da chef Rabia 16 2 162 13 3 4 14 16 2 33 Estamos a caminho da hora 11 Mas eu aguento até a hora 12 E não vejo a hora de poder me deliciar Onde é que nós temos batata recheada na nossa cozinha a chefe Rabia a pilotar o fogão e todos os segredos à volta, portanto, desta receita estão a ser revelados aqui. A salada de alface, como ela bem disse, não tem segredo algum, já está prontíssima e aí está, portanto, o resultado desta mistura que foi feita com alface, que foi feita também com tomate e queijo feta. Temos música boa no nosso programa e já dançamos, olha que é uma maravilha. Há uns minutos atrás, a Tânia está lá a fazer o seu trabalho, nós temos um tema super interessante, Fai. Sim, 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 sim. Já temos o nosso convidado especial no outro canto da nossa casa, o consultor bancário Idélcio Bernardo. Vamos falar sobre o comportamento das instituições bancárias e de crédito face, então, às dívidas dos clientes nesta fase da pandemia do novo coronavírus Covid-19. Idélcio, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Está tudo bem? Está tudo bem, Fai. Bom dia também. Muito trabalho. Muito trabalho, Fai. Muito trabalho, sim. Muitas questões, há muita preocupação, não é? Há muita preocupação. Muitos clientes preocupados nesta fase. Exato, mas estamos a conseguir resolver e gerir, exato. A situação, vamos gerindo e vamos ficando mais fortes também. Ok. O que não nos destrói nos fortalece. Sim, sim. O que não nos destrói nos fortalece. Antes de tudo, pode-me explicar em poucas palavras o que é um crédito bancário? Ok. O crédito bancário é um contrato entre duas partes. É um contrato bilateral, onde há uma necessidade e estamos a dizer, há alguém que tem algo a oferecer, um certo montante. Estamos a dizer que há uma certa preocupação de alguém adquirir um certo montante e alguém que tem este montante para oferecer. Então, é um cruzamento entre a oferta e a procura em relação a um montante, né? Que é estipulado um prazo e é estipulado também uma taxa de juros para poder-se devolver o valor. Então, este crédito não é feito apenas, ou não devemos olhar apenas quando trata-se de um banco ou de uma instituição bancária. Pode ser feita entre duas pessoas, uma se calhar que não tenha nenhuma instituição bancária ou um microcrédito. Exatamente. É isso que eu vou mais abordar, porque depois das últimas aparições cá surgiram muitas dúvidas e nós fomos fazendo uma pesquisa para poder apurar aquilo, não a responsabilidade, mas apurar a origem deste problema todo, né? Se é um problema das instituições bancárias, das microcréditos, ou um problema da legislação ou mesmo o comportamento daquilo que são os clientes. Mas respondendo, Ju, é isso mesmo. Estamos a falar do crédito em vários sentidos. Então, se eu penso em prestar o dinheiro a se trocar em 500, se eu penso em prestar de um valor monetário ou FAIF, automaticamente já estou inclusa nesse cenário. Não precisa necessariamente ser uma instituição. Exato. Já é uma dívida. E, como dívida, já é um contrato entre vocês, bem-me sendo verbal. Verbal. Agora, voltando aqui ao crédito bancário, como é que nós podemos olhar para este assunto o período em que nós estamos a viver, o período da pandemia, o estado atual de emergência? Como é que nós podemos olhar para este assunto? Ok. Nós já fizemos vários cenários. Já olhamos vários cenários a partir da responsabilização da banca ou da responsabilização do próprio cliente. Hoje vamos falar exatamente, se calhar, do que nós encontramos como problema. Como problema. O grande problema aqui não está com os bancos comerciais. Os bancos comerciais, felizmente, já são instituições que carregam uma educação bancária pronta para lidar com o cliente. O grande problema aqui está não com as microcréditos, mas está também entre a relação do legislador e as microcréditos. O que acontece? Os bancos comerciais têm regras e devem seguir certos princípios. que são emandados pelo Banco Central, mas as microcréditos já é um bocadinho diferente. Aí é que está a grande preocupação. Nós estávamos a entender por que mesmo nesta fase da pandemia as instituições de microcréditos iam fazendo as confiscações de bens, não seguem aquilo que são as instruções do banco aos protocolos. Então, nós partimos do princípio que, primeiro, a fase de licenciamento que eles vão tendo na Banca Central, há uma pequena lacuna onde a Banca Central está simplesmente a tirar as licenças para simplesmente legalizar os agiotas, mas não dá a formação às mesmas pessoas, porque as mesmas pessoas que vão buscar as licenças, muita boa parte são, entre aspas, agiotas ou pessoas particulares que querem começar a trabalhar nesta área, mas não sabem como devem atuar. Então, há uma mera, simplesmente, informação de como deve-se proceder em relação à abertura desses microcréditos, mas não há uma formação para formar o agente de microcréditos a trabalhar e comportar-se dentro daquilo que é a ética bancária. Então, é aí onde nós, primeiramente, encontramos o problema. E, depois, vamos já falar daquilo que é o princípio de boa-fé, o princípio de boa-fé que deve regir nesta atividade. Um banco comercial é fácil, ele tem isto, ele já incorpora isto, mas para um particular que apenas tem uma licença, já é difícil. Já é difícil. Já é complicado. E fomos buscar alguns conceitos também que é para poder sustentar isso, fomos buscar aquilo que é a matéria do dia a dia e fomos fazer algumas entrevistas nas aparições que nós vamos ter em casa, depois as pessoas vão ligar, nós vamos aproximando as microcréditos para poder tentar resolver. E muitas daquelas situações que têm a ver com a cobrança de juros de mora, que têm a ver com as execuções de bens, nós entendemos que, na verdade, é porque essas pessoas realmente estão acostumadas a trabalhar de forma empírica. Então, há um trabalho a ser feito. Trabalhar de forma empírica. Está aí uma informação que, olha, chamou-me bastante a atenção, mas vou recuar a fita para depois comungarmos com este novo dado. Falava aqui que existe uma falta de instrução por parte de quem sequer legalizou ainda o trabalho que tem ou que faz, que é de ceder dinheiro, emprestar dinheiro, servir de um banco, por mais que não sejam os bancos comerciais oficializados e tudo mais. Trouxe-nos aqui a questão dos agiotas, que é algo muito comum. E nós sabemos que muitos dos moçambicanos recorrem a estas pessoas para poder fazer face às dificuldades que vão encontrando no nosso dia a dia. É uma resposta que vai dar após o nosso intervalo, porque eu quero saber qual deve ser a postura de quem pede emprestado dinheiro a um agiota ou a uma entidade que não está devidamente regularizada face a uma situação de dificuldade. Porque quando trata-se de bancos comerciais, a gente sabe que tem todo um protocolo, aproximas lá, portanto, a agência, falas com a pessoa responsável pela sua conta e crias um ambiente de negociação. Mas quando trata-se de um cenário em que temos um agiota e uma juliana, por exemplo, envolvida, como é que nós lidamos com isso para fazer face às dificuldades que encontramos, por exemplo, nesta fase de pandemia, ou estado de emergência, onde temos muitas limitações? Vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes, continuamos a falar de um assunto que é extremamente importante, comportamento das instituições bancárias e de créditos face às dívidas dos clientes nesta fase da pandemia. As pessoas têm bens penhorados e várias outras coisas que são-lhes retiradas por conta das dívidas que vão contraindo no seu dia a dia. É importante que você saiba como se comportar face a esta situação. Até já! E o que o povo anda dizendo a respeito do filho do homem? Alguns pensam que é João Batista. E vocês? Quem acham que eu sou? Enquanto a dúvida permanece, uma certeza só aumenta. Os judeus ainda terão que enfrentar muitos desafios. O que está acontecendo? Recebemos informações de que abriga criminosos, que isso aqui é um covil de rebeldes, se não colaborar para ganhar com a vida. Hoje, às 21 horas, Jesus. Apresentamos Nestlé Serelax Júnior. Cada tijola de Nestlé Serelax Júnior contém os benefícios que o seu filho precisa para se desenvolver melhor. A menos uma preocupação. Nestlé Serelax Júnior. Está tudo bem, mãe? O teu mantabiz, todos os dias. Meninos, quando se juntam, às vezes tem cada bobeira. A gente devia fazer do sótão o nosso ponto de encontro. O Mário, os gêmeos Gael e Benício criaram um clubinho só para eles. Clubinho! A gente curte o videogame, fica de boa e é daqui. Sai todas as missões e planos que nós temos. Inclusive o mistério do vizinho da mansão 242. Eles curtem uma investigação. E se tiver algum defunto ou pedacinhos de corpo humano. Irado! O lado bom nessa história é que vai ser bem divertido ver as confusências dessa turma. Descobrindo o lado bom da vida. Vem aí, as aventuras de Poliana. Comportamento das instituições bancárias e de créditos face às dívidas dos clientes nesta fase de pandemia. É o assunto, sim, que o programa Belas Manhãs hoje trouxe para você, querido telespectador. Fique atento, porque dívidas são realidades ou são a realidade de muitos de nós. E alguns estão numa fase em que os bens estão a ser penhorados, têm os seus bens retirados. E por conta de uma série de burocracias que podem ser tomadas ou coisas que podem ser também contornadas. E antes do nosso intervalo eu deixava aqui uma questão em relação a qual deve ser a atitude de uma Juliana que, por exemplo, pediu emprestar dinheiro a um João, que é, por sinal, agiota, é uma entidade que não está devidamente regularizada. E pronto, eu, em algum momento, tenho as minhas limitações e não consigo pagar este valor. Em primeiro lugar, acho que nem deve-se decorrer a um terceiro chamado agiota. Porque, na verdade, agora é um crime. Por quê? O legislador veio proteger, ao dar a liberdade a essas mesmas pessoas de licenciar a sua atividade, veio proteger aquilo que é a relação de boa-fé. O que acontece é que, com uma instrução bancária, é fácil nós vermos a questão de boa-fé. Depois vou explicar, vou detalhar o que significa isso. E com estas pessoas particulares, nós vemos que não há uma intenção de boa-fé, em alguns momentos. Ou em muitos momentos. Porque pode, Ju, pode impedir emprestar, por exemplo, 20 milímetros de casa, mas deixaste o seu carro como garantia. Então, quando nós falamos de boa-fé, estamos a falar de uma intenção subjetiva, que significa a intenção, às vezes, uma má intenção daquilo que é o credor estar a ceder a este mesmo capital para poder ficar com o seu bem. Então, estamos a dizer que o legislador, quando veio legalizar esta questão, veio para poder dizer, olha, leve nos microcréditos, que são instituições legalizadas, leve nos bancos comerciais, leve nos microbancos, qualquer outro, mas menos alguém que seja agiota. Não sei que seja alguém que, realmente, é próximo e não está a emprestar sobre juros. Porque nós estamos a definir, a JTAG é um empréstimo sem estar legalizado e ainda há uma aplicação dos juros para a devolução deste mesmo valor. Então, é comum. É algo que eu posso aqui falar, mas é algo que, pela urgência das pessoas, as pessoas têm essa tendência de procurar. E de recorrer. E de recorrer. Então, às vezes, é uma falta de informação. Nós estamos a disseminar também estas informações para as pessoas poderem ou contactar-nos ou poderem procurar qualquer outro tipo de entidade legal. Então, face a esta situação, o que deve-se proceder é pagar dentro do prazo para não perder aquilo que é o seu bem. Se não conseguir pagar dentro do prazo, as consequências começam a vir. Então, nós não podemos controlar o comportamento de uma pessoa particular não licenciada e que atribui aquilo que é um juro adicional por emprestar-te um valor. Porque esta pessoa não carrega e não está plasmada, não carrega aquilo que são os conceitos ou não carrega aquilo que é a legislação para proteger aquilo que é o interesse desta relação verbal. Eu não sei se fiz perceber. E a começar mesmo o telespectador deve estar ciente de que não deve recorrer, em momento algum, a este tipo de empréstimo. Não pode. Existem várias microcrédios que estão a ser criadas. Nós estamos a fazer também esta campanha de licenciar-nos a várias microcrédios. Não só licenciamos, como também fazemos a formação para criar agentes mais responsáveis onde as pessoas, quando vêm ter conosco, nós vamos recomendar ir para uma ou outra que podemos depois controlar aquilo que é o comportamento e sabermos que essas pessoas vão ter um tratamento aceitável. Olhando agora para a questão das instituições bancárias, da crédito e por aí em diante, quero acreditar que todos estão cientes de quando recorrem a estas instituições, que é o que se recomenda e existe toda a formalização a nível burocrático. Tem lá um contrato que deixa claro qual deve ser a relação destas duas entidades. No entanto, a gente encontra uma questão que é os juros e depois os juros demoram, que são duas coisas completamente diferentes. Mesmo para começarmos a falar sobre esse assunto, eu gostava que trouxesse o conceito da diferença entre as duas coisas, que é para o nosso telespectador entender, para posteriormente falarmos também de como deve ser o comportamento de quem está neste momento, tem um contrato com uma instituição bancária e que infelizmente também está impossibilitado de fazer os pagamentos a tempo e hora, porque tem datas, tem prazos estipulados, para que depois não sofra outras consequências. A definição mais simples, juros, é o preço do valor. Nós cobramos o juro pelo preço, pelo tempo que estás a usar este valor e tem que haver uma compensação ao credor. E normalmente as instituições bancárias cobram um juro de mais ou menos que porcentagem? Aí está, as instituições bancárias, estamos a falar dos bancos comerciais, temos que dividir, eles estão muito bem supervisionados pelo Banco Central, eles têm taxas praticamente quase standards, porque há uma política que se chama-se FDC, mas é uma expressão mais técnica, as mamandas em casa querem coisas mais simples. Então, eles estão bem regulamentados. Mas a questão das microcréditas aí já é um problema. É um calcanhar de aquilo. É um calcanhar. É outra questão já de licenciamento que, desculpa, mas tem que dizer que a Banco Central tem que tomar mais precaução, porque qualquer um que quer abrir uma microcrédita pode fazer e pode escolher 90% de taxa de juros. 90%? Não tem nada que obsta, porque a utilização deste valor é do próprio. Então, é diferente dos bancos comerciais que eles vão buscar o financiamento na banca, aliás, no Banco Central, e o Banco Central determina um valor de empréstimo e um, chama-se prédio, um valor para eles cobrarem também aos seus clientes. Mas a microcrédita é diferente. Qualquer pessoa que quer fazer um projeto, o Banco Central diz pode, pode muito bem escolher a melhor taxa que for necessária para poder vender o seu dinheiro. Pode vender, há pessoas que vendem a 30, aliás, a 30 não, 30 até é razoável, mas há pessoas que vendem a 45. É aí onde está o problema. A 45 mil, essa pessoa não tem educação, não tem inclusão financeira, não sabe como se comportar, mas tem uma licença. Consigo. E vendeu a 45 porque olhou para os bens daquela pessoa. Como é que vai haver uma relação aí? Uma relação, estamos a dizer, uma relação saudável quando há um incumprimento. Então, estamos a falar já dos juros. Eu estava a falar, aliás, dos juros de mora. Juros é o preço do valor dentro do prazo estipulado. Se é um mês, é um mês. Agora, os juros de mora é aí que muitos rezam para não pagar, muitos agiotes rezam para não pagar. É o preço adicional por incumprimento do prazo inicial. ou do contrato. Aí é que está o grande problema. É aí onde vem a corda, onde vem a bola de neve. Juros de juros, juros de juros, juros de juros, juros de juros, até que a pessoa fique numa situação de 30 mil, já vai ficar com 600 mil, mais. Mas aí é que está. Onde é que está o Banco Central para supervisionar esta questão? Eles conhecem muito bem lá a minha função, mas é preciso entender que tem que ter uma atuação ativa, porque muita gente está a passar mal na hora de dificuldade, quando chega lá, eu preciso de 20 mil, ele não olha para as consequências, ele olha para o momento e aquilo que quer suprir como necessidade. Está bem? Muito bem. A gente assiste, olha, cenários em que as pessoas têm os bens penurados, têm a viatura, têm casas e várias outras coisas que acabaram adquirindo ao longo do seu percurso profissional, possam assim dizer. Numa situação dessas, até que ponto é aceitável legalmente que se retire os bens da Juliana, por conta de uma dívida que tem com o Banco Comercial, com uma microcrédito, ou com qualquer outra pessoa que tenha dado emprestado o dinheiro e por conta disso a negociação era tomo de volvos com uma taxa adicional? Ok. O contrato, muitas das vezes, com algumas armadilhas e as pessoas normalmente não lerem bem. Eu lembro-me do advogado que disse, se vocês prestarem atenção, os contratos de várias coisas que assinam, seguros, bancos e por aí em diante, vêm assim sendo paletrinhas muito pequenas e nós temos preguiça de ler aquela informação toda e no meio daquela informação tem lá coisinhas que são uma grande ratoeira. Grande ratoeira mesmo, porque normalmente esses contratos são feitos na base de declarar ou fazer com que o devedor declare por livre e espontânea vontade e em caso de incumprimento ele vai fazer, ele vai proceder com a entrega dos bens. De livre e espontânea vontade e de forma irrevogável. Não se discute, não se discute, não se discute. Aí não é discussão mesmo. É esse outro calcanhete daqueles que normalmente quando nós recebemos as nossas mamães, os nossos papais, os nossos empresários, nós lemos aqueles contratos e aí é uma dor de cabeça para poder reverter, não ser numa base de negociação. Então, os contratos devem ser muito bem lidos, Ju, devem ser bem interpretados. A legislação, tu podes ler de uma forma e eu entender de uma forma e eu ler de uma forma e tu entender de uma outra forma. Então, estes contratos devem ser bem lidos, devem ser bem interpretados, antes de poder-se assinar. Aí, eu até digo, eu acho que falei da vez passada quando estava aqui com o COFIF, eu disse que, olha, a questão da ansiedade é muito preocupante. Queremos resolver ali na hora a nossa preocupação e não nos damos tempo de entender o que é que nós estamos a fazer. Exatamente. E nós sabemos que imprevistos acontecem, qualquer um pode ter um imprevisto mesmo ao atravessar esta estrada, nós olhamos, olhamos, mas ao atravessar podemos também ter um acidente, mesmo depois de ter a precaução devida. Mas é preciso entender que, normalmente, os incumprimentos não têm muito a ver também com quem está a dever, mas têm a ver também com o comportamento do credor, nesse caso das instituições que dão o crédito. Esta é uma grande questão. Realmente, é uma situação chata, Fai. Estamos a falar de pessoas ou microcréditos que podem cobrar até uma taxa de 90%. Estamos a falar de se penhorar os bens e não se revogar ainda por cima esta situação e preocupa bastante. Preocupa bastante. Desculpa, Ju, eu só vou fazer uma pequena... Introdução, fica à vontade. Introdução. Nós, quando estamos a falar aqui de princípio de boa-fé, temos uma questão que chama-se a fé objetiva, que é uma atuação refletida pensando no outro. Estamos a falar aquilo que é bom começar. Pensa sempre no outro, no parceiro atual. Como é que está a parecer? A respeitar os seus interesses legítimos. Estamos a falar das suas expectativas razoáveis. A expectativa razoável, estamos a falar que as pessoas... Nós, quando vamos dar um financiamento, ou quando temos um crédito, nós temos a expectativa de pagar e outro tem a expectativa de receber. Mas aquilo que é a justificação que é dada, será que... Por que é que os bancos comerciais acertam com maior tranquilidade e as microcréditos não? Por causa desta formação. Eles já olham, até muitos deles olham como se fossem... Todos os clientes fossem, entre aspas, de má fé, de má conduta. Então, são questões básicas. Aquilo que são também os seus direitos. Ao fazer-se uma execução neste período da pandemia, o legislador, ou melhor, o decreto presidencial, uma ordem direta... Exatamente. Já impõem que não deve-se fazer nenhuma execução. Mas quem está lá para poder supervisionar? E, às vezes, até por falta de conhecimento por parte do cliente. Do próprio cliente, exatamente. Por parte do cliente. Porque, olha, as leis estão ali, são divulgadas constantemente, mas se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho conhecimento com profundidade, acima de tudo, não tenho orientação, não tem como sequer fazer face a este tipo de situações. Exato. E a gente vê que, olha, as pessoas estão a ser cobradas, em alguns casos, os juros demoram. E não tem como, digamos, que fazer face a esta situação. Se calhar não tem instrução de que pode recolher, pode negociar e por aí ainda. São alguns também dos problemas que nós encontramos atualmente. Sim, sim, sim. Por isso que nós também já pensamos nisso e estamos agora a desenvolver uma petição, entre aspas, assim, para a SIP, SIP, que é de integridade pública, para tentar pressionar também o Estado, onde vamos tentar criar, até estou aqui a dar segredos mesmo, mas onde vamos tentar criar aquilo que chama-se um consultor para um moçambicano. Um consultor para um moçambicano. É, nota-se que existe essa necessidade. Da mesma forma como existe a IPAS, a IPAS é para poder assegurar, nós também vamos ter este conceito cá, em Moçambique, onde ninguém vai a um banco sem ter um consultor. Assim como ninguém vai a um tribunal sem ter um advogado. Porque trata-se de uma dívida que pode parecer pequena hoje, depois, com o tempo, criar confusões, e depois ser incontrolável, até desestruturar outras questões familiares. Já agora, quais são os perigos da dívida? Os perigos da dívida não cumprimentam dentro do prazo estipulado. E depois não olhar para aquilo que é a taxa aplicada, e depois ir buscar onde não deve-se buscar. Tem que se buscar em lugares que realmente são lugares legais, mesmo que leve um bocadinho mais tempo. Mas o maior perigo é a relação àquilo que é a taxa de juros. É aí onde reside o grande perigo. Por quê? Vou dar um pequeno exemplo, Ju, e eu se levo 20 mil meticais para poder abrir um negócio. Estou a iniciar o negócio, e tenho que devolver em um mês, a 30%, 26 mil meticais. O que eu estaria a devolver a eles? O capital e os juros? O que fica comigo? Nada. Absolutamente nada. Eu teria que vender acima de 26 mil meticais para devolver a eles 26 e ficar com o remanescente. É aí onde está o grande problema. As pessoas têm que ser induzidas a fazer esse tipo de interpretação para ver que começa um problema, mesmo a querer iniciar uma atividade como empreendedor. pode começar aí com um problema grave. Está bem? Muito bem. Bom, doutor Idelso Bernardo, sabes que temos um desafio aqui no nosso programa. Para nós, esta conversa super interessante sobre o comportamento das instituições bancárias e de créditos face a esta situação que estás a viver a nível mundial. O nosso programa é alegria, é fé, é um desafio e é um desafio que é sempre mais desafio que o outro. Salva a repetição, não é pai? É sempre um desafio que é sempre mais um desafio que o outro. E hoje os copos é que estão a liderar o assunto aqui. O desafio dos copos continua no ar. 11 horas mais 18 minutos. Portanto, como sabem... Francisco Ana, coloque aí o fundo de suspense, por favor. Aquele fundo que eu tanto gosto. Faltou! Dentro de instantes eu vou finalmente revelar o truque. Qual é o segredo? Qual é o segredo? Sabes porquê, Ju? Porque é possível. É possível? Sim. É possível. Não veste. Vamos lá. Não acredita na possibilidade disso. Atenção é em casa. Peçam ajuda, amigos, família. Tenho duas moedas. Certo? Duas moedas. Duas moedas. Five, five meticais. Dez meticais. Doutor Idelson, aqui todo atento. Eu espero que durante esse tempo todo tenha refletido numa possível resposta. Já, já, já. O bongo aqui desde que chegou está a olhar só para os copos. Já que é impossível. E ainda não. Não estou a ver, a sério. Não estou a ver. Atenção, temos... Ajuda aí em casa. Temos aqui dois copos. Um com água e o outro sem água. Eu preciso transferir esta água. Aliás, temos aqui os dois copos, um com água e o outro sem água. E temos aqui duas moedas. Eu preciso transferir esta água para este copo, mas sem tocar no copo. Como transferir a água para este copo? Como? Doutor, alguma sugestão? As moedas são de... São de quanto? As moedas estão de cinco mil carros. Posso pôr aqui? Posso pôr onde eu quiser? A ideia é não tocar no copo, mas transferir a água. Transferir a água para o outro copo. Usando só as moedas. Não, podes usar as moedas. Como não usar as moedas? As moedas estão aqui... Olha... Nós só queremos a resposta e a solução. Nós só queremos, sim. A Mira Citoi diz que o desafio do copo... Estou ansiosa para ver o truque final. Eu até já me levantei. Atenção que no outro canto da nossa casa temos a Tânia em abanga. O trabalho dela está a ficar cada vez mais vistoso, mais bonito, mais agradável de ser visto. Ai, 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 ai. Vamos, Barbudo, nosso realizador. Veja só o trabalho da Tânia. Uma salva de palmas para a Tânia. A Tânia já... Eu não sei se... Disse sprayar. A Tânia sprayou, certo? O cesto, não é? E depois colocou uma fita na pega e agora está já nos últimos retoques. Muito giro. Entraste na mente da nossa convidada, pai. Estaste parabéns também. Sprayou o cesto. Não, está muito giro, está muito giro. Está realmente muito giro. Olha, temos aí um comentário. O que é que diz o comentário? É da Zalina. Usando uma palhinha ou arranja bombeiro? Usando uma palhinha ou arranja um bombeiro? Será? Atenção, Barbudo. Vamos disponibilizar novamente a nossa linha 843013519. O desafio está lançado. Como passar a água deste copo para este? Como? O doutor Adelson já começa a dizer também. Já começa a dizer, ah, eu acho que é impossível isso. Não, mas já tenho uma quase resposta. Ah, uma quase resposta. Uma quase resposta. Como? É assim, vamos falar de números, né? Sim, de números, já. O dinheiro tem um valor. Valor, sim. Pode comprar qualquer coisa. Sim. Então, acho que, para mim, a telespectadora quando falou que pode pegar o dinheiro e comprar uma palhinha e transportar. Poderia para o copo. Acho que deve ser isso. Não, mas já tem uma coisa impossível. Sem tocar, sim. Sem tocar. Atenção. Aqui não podemos falar de paguinha, não podemos falar de bombeiro. Nem de mais água para além de alguém. Aqui só é copos, água, as moedas e acabou. Ponto final. Usem a criatividade. Vamos usar a criatividade. Vamos usar a criatividade. Por favor. É possível. Deixem ficar os vossos comentários no nosso facebook.com.br.tv Miramar, como também no nosso Instagram. Por falar em Instagram, deixa lá ver o que é que nós temos aqui no nosso Instagram TV Miramar Oficial. Já estamos com 11 horas mais 23 minutos. Continuamos ao vivo. Temos o... A Tuxa do Maputo. Ju, conversei com a Tuxa. Bom dia, Tuxa. Tudo bem? Sim. Estás mesmo bem? Sim. Não pode ficar um pouquinho mais agitada? Ah, sim. Fazer um pouquinho mais de barulho? Sim, tudo bem. Eu tenho a certeza que vais acertar, né? Sim. A Tuxa só diz sim. Só diz sim. Sim. Vamos colocar os copos. Tuxa. Tuxa, já tens a resposta? Alô, Tuxinha? Trocar os copos. Tuxa. Sim, qual é a resposta? Trocar os copos. É? Disse? Trocar os copos. Eu acho que ela disse algo como trocar os copos. Será que trocar os copos funciona? É que trocando os copos, eu estaria então a tocar nos copos. Sim, e a ideia é não tocar nos copos. Ok. No nosso Facebook temos... Desculpa. No nosso Instagram temos o comentário da Laísa Enriques. Temos também da Nhaxa Inácio. Temos também da Edna Nalva. Da Edna Nalva. Ih, Faruque, Shitsumba. Gostei. Parabéns. Temos também a Yolanda Bovan. Ok, deixa ela ver mais, 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 mais. Ok, obrigado aí a todos, continuem a interagir connosco, está bom? Boa. No nosso Instagram e também na nossa página do YouTube. Ótimo, Fai. Voltamos para a brincadeira dos copos, com a carada dos copos. Qual é o segredo? Como fazer esta troca? Esta transferência. Sem tocar no outro copo. Temos o comentário do... Ah, ele disse que sabe o truque, não é? Conta aí, então. É o Nordinho, então conta. Cozinheira Rabia, já tem uma ideia de como passar a água para outro copo? Sim. Ei! Franciscoana, já temos a resposta. Atenção, aumentem o som do suspense. Aumentem o som do suspense, porque já temos a resposta. Mas antes, mas antes, cozinheira Rabia, a Ju vai conversar com a... Com Adelino. Adelino, a mão bandida Adelino. Alô, tudo bem? Sim, sim, estou bem. Também estamos bem, melhor agora. Quer tentar acertar, né? Qual deve ser o segredo? Vou tentar, mas é tão difícil. Força, força, força. É difícil, mas não é impossível. Francisco, dá um pouquinho mais para o retorno. Sim. Alô, bom dia, Adelino. Bom dia, bom dia. Adelino. Sim, 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 estou bem. Preparado? Não, 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 não. Sim, vou tentar, estou aqui a ver, belas manhãs. Ok, boa. Adelino, importas-te baixar um bocadinho o volume do receptor do turizor? Sim, sim, ok. Por favor. Só sim que a comunicação... Sim, sim, estou ouvindo. Sim, sim, estou bem. Adelino, retire... Preparado? Preparado? Ok. Retire por completo, isso serve para todos os telespectadores. Ao entrar em contato... Já está? O laço foi. Já está, mas perdemos o contato. Mas a nossa mensagem é importante, olha. Ao entrarem em contato conosco, ao falarem com a nossa produção, retirem por completo o volume de qualquer receptor que não seja do vosso celular. Porque depois a comunicação não flui devidamente e nós queremos que vocês deixem ficar os vossos palpites em relação ao qual deve ser o segredo, está bem? Fiquem só a ouvir-nos via celular. Vamos revelar dentro de instantes o grande truque, o grande segredo para este desafio dos copos. Mas, pelo que percebemos, a cozinheira Rabia, ela tem a resposta correta para o desafio lançado hoje, aqui no Belas Manhãs, que é um desafio até interessante, que o papá, a mamá, o filho, a neta, a família toda, pode participar, esta atividade então a participar dele. Atenção! Cozinheira Rabia com a resposta correta. Sim, vamos ver isso Rabia. E então? Pois, como temos aí dois copos, um vazio, outro com água e moeda, temos a moeda à borda do copo, nesse caso o topo, vamos pegar as duas moedas com dois dedos, vamos deslizar as moedas e virarmos a água para o outro copo. Ok, é uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. Mas atenção, gostei, acima de tudo, do raciocínio. Fantástico. Gostei, gostei. É uma ideia. Porque estamos aqui a receber alguns palpites. Extintores, bombeios, palinhas. Estou a falar de bombeios, estou a falar de... Não, 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 não pode. Bom dia apresentadores. Top Ju, tema de montão, isso é impossível. A não ser comprar água com as moedas e pôr no copo vazio. Essa de comprar água e pôr no copo vazio é boa. Mas continuem a deixar os vossos palpites. A página da TV Miramar no Facebook está disponível para que isso aconteça. Tem o Instagram. Não se esqueçam da página do YouTube e ainda do nosso TikTok que está bombado. Tem mais comentários aí, né? O que é que você está a ver? Não, eu gostei do último comentário que deixei ficar aqui. Comprar e colocar água. Minha bonga, como é que está a tua carreira? Está tudo a andar sobre rodas? Como é que estamos? Está tudo bem, graças a Deus. Agora, nesta fase, eu lancei a música Estou a Rir para Não Chorar. Espera, estou a rir para não chorar, que é a música que nós tivemos a oportunidade de ouvir há bem pouco tempo, não é? Sim, sim, a pouco tempo, sim. E, graças a Deus, teve uma recepção fantástica. Só ainda não tinha começado a fazer tour na televisão e rádios, mas, em termos de direitos sociais, teve um impacto muito bom. Só tenho a agradecer mesmo. E daqui para frente é só dar continuidade. Ok. Temos aqui o comentário da Fina Lucas. Lucas, bom dia, Sérgio. As duas moedas é que devem passar a água para outro copo. Então, significa que eu vou pegar assim e depois como é que eu vou colocar esta moeda para passar a água. E até que horas é que esta água toda vai? Vai. Não, acho que o que ela quis dizer foi uma ponte. E com o agravante do copo escorregar, pai. Mas o problema é que nem devemos tocar. Sim, não devemos tocar no copo. E com o agravante do copo escorregar. Sim. É. Será que funciona? Eu acho que o raciocínio dela é mais ou menos igual ao raciocínio da chefe Rabia. Espera, não percebi então. O que é que eu faço? Coloco a moeda aqui, é isso? Certo? E depois outra moeda aqui? Será? E depois? E depois o quê? Como é que eu faço para as moedas deslizarem? Aí está o problema. É que já estamos a tocar. É isso, já não... Já está errado. Sim. É para tocar as moedas, podemos tocar. Tocar as moedas é uma coisa, o copo é a outra. Os copos não. Vamos ao intervalo, meu querido. Enquanto isso, a gente também pensa em uma possível solução. Vamos ao intervalo. Até já. E até já. Agentes da polícia baleados na cidade de Maputo. Engenho militar debaixo da terra assusta moradores de Molotane. Ladrões de gado surpreendidos no local de Abate e Maracuene. Não perca. Daqui a pouco, no Balanço Geral. Neste lémio do 3+, dá-lhe toda a confiança para deixar o seu filho mais protegido. Não posso? Sim, podes. Neste lémio do 3+, o amor é seu, o futuro é deles. Yes, sir. Turn Up King, uma dora na casa. E sempre o programa está quente e imperdível. Salésio do Pânico estará conosco para um dia de conversa. Também trazemos pela primeiríssima vez, Alci Caluamba, no programa Atrações. Divertimento, redes sociais abadalarem e muito, muito mais. Meu nome é Turn Up King e contamos consigo pontualmente às 16h até às 7h30 aqui no programa de Madodas. Atrações. Hoje, às 16h, Atrações. Sous-titrage Société Radio-Canada Atrações. Fui eu que atirei pra vocês peitar por ela. Lembra aquele pássaro que te trouxe papel? Fui eu que mandei bem na hora da novela. Eu só quero te ver com o Dojo. 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 Carlos Bonga, por favor Obrigado Música boa Música muito boa Muito bem, o desafio do copo continua Daqui a bocado já voltamos então para ler mais comentários E continuamos também aqui em conversa com o consultor bancário Idélcio Bernardo No outro canto da nossa casa temos a Tânia Anhabanga Que já terminou com o seu trabalho lindo E estamos também esperando o resultado final Vindo da nossa cozinha, hoje com a cozinheira Radia Acho que está a fazer aquela viagem linda pela nossa programação Hoje, Estevam, câmara número 1 Quando forem pontualmente 12 horas O que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui? Eu não aguento Moçambique vai ou não vai balançar hoje? Claro que vai Com o Jorge Matavel Vai ou não vai balançar? Vai E para além de bastante informação Aquela pitada de entretenimento Aquele momento de... Os passos Do Matavel Do Jorge Matavel Ei Tenta aí fazer algo Põe uma música aí Põe uma música Um cheirinho de uma música aí Põe um cheirinho de uma música Do Matavel Para fazer muito sucesso Mas eu ainda acho que... E eu ouvi ela falar de um suposto ring com o Daigo Goi Mas o Matavel não sabe dançar mesmo É que nem um Sérgio Não, Matavel... Se ele agora anda aí num... Num desafio com o Daigo Sim, põe uma música, Franciscoano Ele... Eu não aguento Estás num ponto Mais ou menos, né? Mais ou um pouco Faz que tu chegas lá Franciscoano, a música então Qualquer música Fica à vontade Vamos lá Sério, quem não assiste a TV Miramar Perde muito Atenção, 12 horas Programa Balanço Geral Aqui na TV de primeira Ok? 12 horas em ponto Logo a seguir ao programa Belas Manhãs É O que é 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 Mas logo a seguir ao programa Balanço Geral das 12 horas, não perca. Rico e Lázaro, quando forem pontualmente, 15 horas. Aqui na Maior e Melhor TV de Primeiro. Vão falar ou não vão? O que é isso, minha sogra? Não estamos enganando ninguém. É tudo entendido errado. Eu ouvi muito bem você falando que é fácil enrolar os dois. A senhora deve estar ficando ruim no ouvido que nem o chameiro. A senhora precisa comer, minha mãe. Fazer um esforço para se recuperar logo. Por favor, eu quero ficar sozinha. Me deixe em paz. Estou muito cansada. Mas não seria melhor você. Por favor, saiam. Volto mais tarde para ver se a rainha está melhor. A senhora é hoje que eu estou na nossa conversa. Mas não tudo. Senão eu não teria perguntado. Mas mesmo assim, agora ela vai ficar de olho na gente. E tem um rabiscado que pode dar trabalho também. E essa nossa brincadeirinha está ficando arriscada. Eu sei. Talvez seja melhor a gente suspender a dança. Pelo menos por algumas noites. Eu ordeno que repouse e nem pense em trabalhar. Se não obedecer, estará desacatando uma determinação do rei. Crime grave, entendido? Perfeitamente, Sima. E você, mocinha, está encarregada de proibí-lo de fazer esforços na minha ausência. Espero ser capaz de cumprir sua ordem, senhor. Pois ele está bem. Teve uma recuperação fantástica. Inclusive, ele precisa ir à inauguração. Infelizmente, eu acho que não há nada que possamos fazer a respeito. Por Marduk. Mas pelo menos os três amigos irão. Poderemos eliminá-los. Agora eu só preciso fazer com que Nabucodonosor cele o decreto. Mas creio que não haverá problema quanto a isso. Também vai ao campo de Tura? Parece que todos foram convocados. Sim. Inclusive, eu preciso ajudar a minha senhora com as bagagens. Gostei de te ver com ciúmes de mim. Me desculpe, mas está dizendo Sandicis. Sei. Nada tão evidente, meu senhor. Apenas a troca de olhares e murmuros entre a rainha Neustar e o rei Iron. Mas Nebus Aradhan já mandou mensagem aos seus espiões que estão em tiro, assim como no Egito, na Síria e na Média. Então, se conspiram algo com algum desses reinos, logo iremos saber. Aí está, a 15 horas e ponto, a telenovela O Rico e o Lázaro. Mas presta atenção, porque diariamente, sempre que caminhamos, é porque queremos atingir algum objetivo. E aqui, na TV de primeira, a nossa caminhada está diretamente ligada com o nosso coração. 17 horas e 30 minutos, Caminhos de Coração, entre em ação. E acompanhe as novidades. Tem certeza que nós somos amantes? Claro que sim. Você não lembra das palavras doces que você sempre sussurrou no meu ouvido? Não. Sinceramente, não. Eu não me lembro de nada. Além de achar uma situação muito estranha. Por quê? Diferença de idade. Você poderia ser minha mãe. Eu quero sair daqui. Eu preciso sair daqui. Você não é o todo poderoso, garotão. Tira a vida daqui! Ele tentou, pai! Não estou aqui para ficar ouvindo bobagem, não. Foi seu filho que me convenceu a vir atrás de você. É verdade, pai! Eu não tenho culpa se eu cair na armadilha. Arapuca! Arapuca! Quer ajuda, Silvana? Ai, doutor Duzo, que susto. Você sabia que você é a mulher mais bonita que eu já conhecia. O que é isso, doutor? Com licença. É verdade. O senhor me deixa sem jeito, assim. Me chame de você. A gente tem praticamente a mesma idade. Além do mais, sou médico residente no momento. O que é, metamorfo? É que eu sempre fui louco por você, Gó. Você sabe disso. A conquista nesta história toda é você, e não Simone. Calma, avô. Calma, que não vale a pena se exaltar por conta disso, não. Calma. Vou ter tudo que é meu de volta, por direito. É o que veremos. O juiz vai decidir com base no laudo do psicólogo, psiquiatra, não é isso que acontece? Pois então, vamos esperar essa entrevista e depois a decisão do juiz. Caminhos do coração, hoje, quando forem 17 horas mais 30 minutos, às 18 horas e 30 minutos, não perca o MZ Noir 2ª edição. E 15 minutos depois, a edição especial daquela telenovela que já está a caminhar para o final. Apocalipse, hoje. Se o momento não for o mais oportuno, eu... Já que você me obrigou a olhar para a sua cara feia e assustada, você não vai dar para trás. Fale de uma vez. Só achei que gostaria de saber que o seu brilhante plano já está em andamento. Eu mesmo pesquisei e encontrei a pessoa certa para essa missão. André, eu preciso te interromper para fazer uma pergunta. Você tem dormido bem? Comido? Sua barriguinha tem funcionado? Eu não aceito a marca da besta! Eu não vou negar minha fé nunca! Quem tem Deus tem tudo! Você acalma, amigo. Aqui a gente arruma lugar para todos. Está tudo bem. Ah, você é uma excelente coder, Brenda. Boa noite. Benjamin e Brenda. Bom falar com vocês. Como está o clima por aí? Conseguimos entrar. Agora é comigo, deixa aqui. Valeu, Brenda. É só uma questão de tempo até botarmos a mão em Zoe e no filho dela. Isso sim, me dará um imenso prazer. Fazer mãe e filho sofrerem. Ah, mas Benjamin vai se arrepender de ter me desafiado. Gostei de ver, Norinha. Apanhou lindamente como uma rainha de cabeça erguida. Pode deixar que eu vou melhorar, sogrinha. Adoro, gente persistente. Então se prepara, porque a próxima que vai levar uma surra gloriosa é você, sua velha decrépita. E vem-se tantas emoções na telenovela Apocalipse. Vocês já sabem, 18 horas e 45 minutos é o horário que você tem o encontro marcado com esta telenovela. Mas atenção... Oi, pai! Juliana... Oi! Juliana, és uma estrela para mim, Juliana... É do Jeff Malonek, né? És uma estrela para mim... Grande música. Ok, cortei-te mesmo, as minhas sinceras desculpas, só para dizer que daqui a bocado eu vou revelar o segredo aqui do nosso desafio. O nosso desafio será revelado dentro de instantes o segredo do desafio do copo ou dos copos. Até já! Boa, pai! É-he! A parte do Cores, quando ele já começa a cantar, éba, eu aí já não... Já não apanha em nada, né? Depois então vamos falar de um assunto que entendes e entendes perfeitamente, que é a telenovela Jesus, onde nós aprendemos imenso sobre como cultivar a nossa fé e momentos para educar toda a família. Não nos faltam nesta telenovela. 21 horas e ponto. Ela só poderia estar aonde? Aqui, na TV de primeira. E vamos a isso! Jesus! Pensei que não bebesse... Um golinho... Está bêbado, Tomé. Você quer me matar de susto? Não para de falar nunca! Ai, que é fácil. Desculpa, meu marido. Que assim, eu tive um pesadelo, foi só isso. Pode voltar a dormir. Assim. É só. Pode ser mais específico. Deus é a verdade absoluta. Que não pode ser encontrado em pedras de um templo, em nada que seja matéria, entenderam? Somente quando nos libertarmos disso, do que nos liga à matéria, aí sim, podemos realmente ir de encontro a Ele. Aí sim, tudo que vocês fazem aqui fará sentido. Bem como a inocente, na seta, vai declarar que não sabe nada sobre esses ataques rebeldes que estão acontecendo em toda parte. Olha o meu estado. Meu corpo dói de tanta dor, mal consigo sair. Como poderia planejar um ataque? Por pouco não morri depois da covardia de vocês. Olha como fala, rebelde. Então como explica essas rebeliões organizadas? O que foi que você fez? O que está vendo? Parece uma discussão. Quem mandou se embebedar, hein, Tomé? Quem mandou? Eu não estou bêbado. Não, eu não estou vendo, eu esperava outra coisa de um camponês. Bebê sabe. Ele bebeu? Pelo visto. E você pensa que é para falar comigo assim? Toca, bêbado! Todas as condições criadas para que você tenha um excelente dia na companhia da TV de Primeira. Muita novela, muita informação e muito entretenimento. E neste momento, olha, o que está a reinar aqui no Belas Manhãs é uma conversa superinteressante sobre o comportamento das instituições bancárias e de créditos face às dívidas dos clientes nesta fase da pandemia. Estamos mesmo na reta final da nossa conversa, num dia em que nós aprendemos imenso, com o doutor Idélcio Bernardo. E mesmo para fechar, temos bancos comerciais, temos microcréditos e temos outras opções, instituições que o cidadão pode recorrer. O que é que aconselhas aos telespectadores do Belas Manhãs? E olhando para as vantagens e desvantagens de cada uma delas, mesmo em jeito de algumas considerações. Ok. Obrigado mais uma vez. É aconselhável sempre os bancos comerciais. Só que na impossibilidade de alguém não conseguir tirar um financiamento na banca comercial, pode recorrer aos microbrancos ou aos microcréditos. Só que neste ponto, as microcréditos têm que ser legalizadas e que tenham um comportamento também saudável. É preciso entender e fazer uma pesquisa para ver se é uma microcrédita legalizada e trabalha dentro dos padrões bancários ou então é legalizada só para poder continuar. O inglês ver, como se diz. Exato, só para o inglês ver. Exatamente. Então, é esta atenção que eu chamo para a maior parte das mamães, que são as minhas melhores amigas dos mercados, que é preciso, antes de ir para o banco, primeiro consultar o seu, ter uma conversa com o seu consultor. Está bem? Muito bem. Contato, mas alguma coisa, portanto, para quem quer ter acesso a outras informações, nós, porque mesmo, olha, aliás, o nosso organizador diz que nós vamos à cozinha. Enquanto o doutor Idelso deixa o contato, o nosso cameraman vai virar para a cozinha, porque a chefe Rabia também tem o resultado final da nossa sugestão do dia. Bem rapidinho o contato só. O contato é 8688888, novamente, 120. Bem simples. 86888, 120. Muito bem. Cozinheira Rabia, agora contigo, últimas considerações, resultado final aí na nossa cozinha. Eu preparadíssima para o momento da refeição. Pois é, aqui está o nosso resultado final. Aí nós, as batatas roxeadas, está aqui, pode provar, Ju. Esteja à vontade. E dizer para quem quiser mais destas receitas, tem muito mais, pode ligar para 844-1416-233. Quem quiser aulas, quem quiser fazer uma encomenda, doces e salgados, estamos aqui. 844-14233. Obrigada. Muito obrigado, cozinheira Rabia, pela sugestão do dia. Cláudio, podes também dar uma imagem da nossa querida Tânia. Daqui a bocado, ela que vai deixar, com certeza, também, ficar as últimas considerações. Mas, enquanto isso não acontece, vamos ao Carlos. Carlos, por favor, para fechar, um recado, o contato. Um abraço a todos que estiveram a acompanhar o programa. Mandaram um beijo, um beijo bem fofo para as minhas meninas do fã-clube, Carlos Bonga. Mandaram um abraço ao desenho de Maria, que trabalha comigo. A Colônia Music, o estúdio onde eu trabalho. E a todos que estiveram ligados ao programa. O Edmilson Dove, que mandou um abraço a Deus. Um abraço, Edmilson. Um abraço aí também para ele. E estamos juntos. A música Estou Arí Para Não Chorar já está disponível. É só entrarem no Google e escreverem. Carlos Bonga, Estou Arí Para Não Chorar. Facebook, página Carlos Bonga 258. Carlos Bonga 258. O contato é 84 70 75 748. 84 70 75 748. E finalmente o Instagram, Carlos Jandas Corponga. Carlos Jandas Corponga. Boa, 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 boa. Fai, já estou aqui com a Tânia bem posicionada. Resultado final. A visão dos nossos telespectadores. De forma muito rápida o seu contato, porque já estamos mesmo no finalzinho do nosso programa. Então, para quem quiser adquirir os meus artigos, é só entrar em contato através do número 8451 21 658. Repito, 8451 21 658. E também podem seguir na minha página, que é Tânia Noivas e Prestação de Serviços. Lá terá uma informação mais detalhada sobre os meus trabalhos. Muito bem, vejam só o resultado final do nosso cesto que veio aqui. Simples, simples, simples. Foi todo colorido, enfeitado. Está uma verdadeira graça. Portanto, espero que vocês tenham acompanhado este momento. E nós vamos fechar o nosso programa com música, não é, pai? Um cheirinho só de um dos sons do Carlos. Mas agora sim, vamos ao segredo. Ok, dois copos, não é? Um com... É verdade, tem aqui o... Dizem que esconde-se. Juliana. É o quê? Sérgio Fife, és mais que Fife, não aguento, volta a imitar o Jorge Matavelle. Minha mãe está a matar-se de rir e de jeito que ele é bem provável que diga que não é possível transportar a água de um copo para o outro. É só para nos concentrar. E Juliana, é cúmplice, linda. Eu! Cúmplice do Fife! Sempre, claro. Atenção, temos aqui dois copos, água neste. Preciso transportar a água que está neste copo para o outro. E temos aqui duas moedas. Estas moedas têm a função simplesmente de quê? Esta aqui. Percebem? Deslizam. Deslizar. Seguras o copo. Segurar. E lá vai a água! Lá vai a água. E já está. A chefe Rabia acertou. E não toquei no copo. É. Parabéns! Moçambique, parabéns a todos que acertaram. Estamos juntos. Amanhã tem mais, a partir das nove horas. Beijinhos! Fiquem bem! Estamos no programa com mais música. Até amanhã! Fiquem bem! Fiquem bem! Tempestade acabou! Agora chegou a hora da bonácia. Está estampado, amelho. Na minha cara até parece uma marca. Você é pai, nunca vou te dizer pai pai Nem que caia amarela, nhe, 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 ela Deita no meu colo, mãe, mãe Eu vou te fazer um cafunê De pandeci, de chala, chaco Ratiza, chico, mima, baby, chaco Mostra pra todos que assinamos E que estamos juntos no mesmo barco Mostra o teu dedinho, é, dedinho, dedinho, mostra Dedinho, dedinho, é, dedinho, dedinho, mostra Mostra o teu dedinho, teu dedinho Vou te fazer um nosso niño, nosso niño Honizia, chala, yako Mostras e beijousas que você já lhes deixou Mamabia, tudo o que passamos Não foi à toa, Deus já nos abençoou Houve essa melodia, eu te amo, meu tudo Deus vai dar uma filha, como tu no futuro Juro, juro por ti, eu juro, juro por tudo Agora sou teu marido, vou dar amor em dobro De pandeci, de chala, chaco Ratiza, chico, mima, baby, chaco Mostra pra todos que assinamos E que estamos juntos no mesmo barco Mostra o teu dedinho, é, dedinho, dedinho, mostra Alô família, pensem num regredo a que é feito a pensar Única e exclusivamente nos telespectadores Que eu lhe apresento, belas manhas E esta quarta-feira a edição está super imperdível Na nossa cozinha faz, vamos receber a chave